Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. Você deve estar se perguntando assim, o que a Tamires está trazendo de assunto hoje? Bom, eu estou com a minha psicóloga aqui, minha amiga, e nós vamos tratar de assuntos hoje bem interessante. Setembro amarelo, e nós vamos falar sobre costelação. Em nome de Cooperativa Secrédica em Coopera Cresce, a nossa cooperativa é a Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo, Dr. Augusto Legnani Neto, Oftavita, Hospital Oftomológico da cidade de Jumarama, e temos também a nossa farmácia de manipulação, a Laborderme, que é tudo de bom, é a sua farmácia de manipulação de confiança. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu querido, maravilha estar aqui. Que linda que você está. Ah, você também, estou elegante com o corte novo. Vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar? Até esses dias eu estava fazendo um comentário do que aconteceu comigo, né? E daí você falou assim para mim também, eles vão fazer constelação? Eu achei muito bacana. E você sabe que isso não saiu da minha mente. Eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu vou fazer. E eu conversando com uma pessoa, com a minha massagista, daí ela perguntou, você já fez constelação? Daí eu falei, ainda não. Daí ela falou, faça. É um espetáculo, Tamiris. Então, estou te devendo. Por que que as pessoas, elas não veem a constelação, muitas pessoas não veem a constelação como algo bom para a sua vida? Por um senso comum e um mau entendimento de quando chegou a constelação no Brasil. Então, algumas pessoas, terapeutas, é, terapeutas assim, ah, que fez um curso de fim de semana, inclusive. E daí viu na constelação uma oportunidade, ela é uma ferramenta terapêutica. Mas como traz, é, dá abertura para todos podem ser consteladores. É diferente de fazer uma faculdade. Então, algumas pessoas que já tinham essa vontade de energia de ser terapeuta, curandeiro, acho que assim fica mais fácil de entender, é, fez um curso de constelação e até voltado a algumas seitas e religiões diferentes da católica. E deu esse mau entendimento. As pessoas relacionaram a constelação familiar com religião. Não, não, não tem essa condotação. Não tem essa ligação. É o mesmo que eu comparar um dentista com um católico. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Outra coisa, outra coisa. Tá? Mesmo que eu comparar, talvez, a psicologia está mais próxima da constelação, porque tratamos pessoas dando a possibilidade de cura. Mas constelação também não é psicologia. Mas são psicologia, uma ciência que trabalha e trata da mente humana. Constelação é uma ferramenta terapêutica, que dá a possibilidade de cura, porque promove para a pessoa a opção de olhar para a vida dela num campo terapêutico. Ah, é o que a psicologia faz? Sim, mas tem também. Mas tem coisas que existem e tem dentro da constelação que a psicologia não tinha abordado. Então, a gente não pode fazer bonito com o chapéu dos outros. Eu tenho que respeitar o que a constelação traz. Então, que caia por terra. Não precisa haver o questionamento. Ah, mas você é católica e é consteladora? Não. Essa pergunta caberia se você é evangélica e católica? E isso se compara. Um compete com o outro. Mas constelação faz parte de uma ferramenta terapêutica, assim como microfisioterapia, acupuntura, tá? Fica claro? E aí é um entendimento. E algumas pessoas, como eu disse, constelador, eles têm que cuidar com o constelador que vai. Porque talvez, sim, o constelador que te apresentou a constelação é da ordem espírita. É ou do... Não sei nem falar os nomes, assim, mas lá do centro de terreiros, né? Terreiro, Umbanda. Umbanda, e aí, o que eu nem entendo. Então, a Patrícia, consteladora, não tem nenhuma ligação em referência ou usa, toma, bebe da água aí dessas abordagens. A gente nem sabe como que acontece. Nem sei. Somos leigas no assunto. Mas, sendo consteladora, posso te afirmar que não tem nada de baixar santo, de espiritismo no momento da constelação. É uma ciência que pode ajudar o ser humano. É uma ferramenta terapêutica que ajuda eu a olhar para a minha vida através dos bonequinhos, né? Eu uso atividades e recursos expressivos na psicologia que é muito semelhante à constelação. Mas, quando eu constelo, não é a psicóloga que está ali. Porque daí também eu estaria cometendo um erro ético. A pessoa vai para a terapia, vai para a terapia. Dia de constelação, inclusive, é em outro horário que eu atendo. Aí é a consteladora. Então, eu tenho duas formações. E não se mistura, porque eu tenho que ter uma pessoa que não é adepta, não gosta, ainda não... A constelação não vai nem saber que eu sou consteladora e eu jamais vou oferecer isso dentro do consultório. Qual a diferença de psicologia e constelação? Na psicoterapia, é um processo de autoconhecimento. Ah, que claro, vou trabalhar meus traumas, minhas tristezas. Às vezes, é algo atual que me faz procurar terapia. Na constelação, tudo pode ser constelado. Ah, eu quero constelar minha ansiedade. Patrícia, naquele dia, naquele encontro, naquele horário, vamos olhar para a ansiedade. Da onde ela vem, para que ela serve, qual o sentido da ansiedade. Por que ela se instalou na sua vida? E ressignificou, compreendeu o que foi possível e suportável compreender. Porque também tem gente que pensa, ai, eu tenho até medo, vai saber o que eu vou enxergar lá. Então, você vai olhar para a tua vida até o ponto suficiente naquele dia de você olhar. Às vezes, eu posso até enxergar e compreender algo ali que fica muito evidente para mim diante do que o paciente me contou. Mas o paciente não está ainda em condições de olhar. Então, ele só enxerga até aqui. Aquilo que lhe conveni. Ah, então, minha ansiedade é por conta da separação dos meus pais. E aí, continuo idolatrando a mãe e colocando a culpa no pai. É, naquele dia, ele ainda não estava suportando o fato de que o fim do matrimônio também é responsabilidade da mãe. Espero ter conseguido deixar um pouquinho claro. É isso. Com o movimento dos bonecos, não é o boneco que anda. Minha mão leva. E a minha alma é muito honesta. Então, ai, coloca seu pai e sua mãe. Na lógica, pai e mãe tem que ficar um do lado do outro. Se são casados, mais ainda. Aí, eu coloco a mãe aqui, vou colocar o pai. Não consegue colocar lá do lado da mãe. Se há uma separação, se há um conflito nesse casal. E daí, coloca aqui. Coloca longe. Não é o bonequinho que anda. E isso seria coisa que eu me assustaria também. Então, não é o bonequinho que anda, não. Em que momento na minha vida eu devo procurar a consteladora para ver tudo isso? É porque eu passei por um momento de tristeza, como você falou, da ansiedade. Mas há pessoas que passaram por perdas. Você passou. Eu passei. São situações que eu devo procurar uma consteladora? Sim. Situações nós denominamos emaranhados. Então, por isso que muitas vezes a pessoa está na psicoterapia e faz uma constelação. Tem um emaranhado tão difícil de ser desalinhado, ser compreendido. Daí, a constelação vem e esclarece. E solta esse nó. Ajuda a soltar esse nó. Eu não quero fazer terapia, eu quero fazer só constelação. Nossa, tem uma dor que me acompanha. Eu não consigo me relacionar com alguém. Algo que é muito repetitivo na sua vida, você pode constelar todos os assuntos da sua vida. Mas aquele que está gritando hoje pode ser constelado. Ai, meu casamento está difícil. Relacionamento de mãe com filho. Vai lá constelar isso. Então, aquilo que está mais hoje, o que eu gostaria de compreender um pouco mais na minha vida. Faça essa pergunta a si mesmo. Já vai vir uma resposta. É um motivo para se constelar. E a constelação, por isso também que algumas pessoas acham que é do espiritismo. Ela olha não para outras vidas. Ela ajuda a compreendermos emaranhados das gerações passadas. Então, eu sou leal à dor da minha mãe que viveu um casamento infeliz. A primeira constelação que fiz, reconheci para mim mesma, né? Reconheci que eu fui leal à dor da minha mãe, também me casando num relacionamento que eu também não fui feliz. E nem o marido. E nem o ex-marido, né? Eu leal à dor da minha mãe. E aí, isso me deu um esclarecimento e um entendimento. Então, qualquer motivo pode ser feito uma constelação. E daí, quando eu compreendo, para a psicologia também funciona essa explicação. A compreensão de algo é o primeiro passo para uma possibilidade de cura. Doenças físicas também são consteláveis. Uma psoríase. Constelei uma pessoa, uma psoríase a vida inteira. Às vezes, aumentava no corpo, mas num determinado lugar, a vida inteira nunca cicatrizou. E daí, quando constelou, agora não tem mais nem marca da cicatriz. Ai, que felicidade. Compreendeu. Ah, então vai curar? É uma possibilidade. Eu não posso garantir. Até porque vai depender do quanto que a pessoa acredita, confia. A alma dela é acessada. Então, eu não vou... Ai, tem câncer, vai fazer constelação, vai curar. Não sei. Queria eu ter esse poder, né? Mas não sou Deus. Mas que a constelação, pelo menos, vai te trazer o entendimento. A parte boa deste câncer, para que veio. E assim, fica até mais leve o tratamento. Com certeza, a constelação traz. Com certeza. Eu falo com certeza. É incrível. É... Porque as pessoas, elas... Eu acho que tem muitas pessoas que não vão, não procuram, porque ela vai falar alguma coisa. Eu não quero ouvir. Eu não quero descobrir nada. Tem? Isso. Então, tem o mesmo motivo pelo qual muitas pessoas não procuram a terapia. Tem pacientes que não... Você conhece o meu divã, né? Que não senta no divã e fala, vai ter uma força mágica. Que vai fazer você contar um segredo. Claro que não. Mas tem isso sim. As pessoas têm medo do que vai ver e ouvir, né? Tipo, a verdade. É. Ou vai ver que vai ter que separar o casamento. Não, meu Deus. A decisão sempre será tua. Mas a constelação vem sim. Para unir o que está separado ou para separar o que está equivocadamente unido. Para melhorar, te garanto também, nunca vai piorar. Qualquer assunto, tema que você for constelar, não é... Não vai piorar. Algo melhor vai acontecer. Não só para você, mas no núcleo familiar todo. Quando você diz de percas, constelei uma família, veio uma filha e a mãe. Constelar a morte de um filho, de um irmão, né? E aí, ali na constelação, eles puderam viver o luto. Quando a gente cuida de um velório, muitas vezes não vivem o processo do luto. Estavam cuidando dos afazeres. Isso. E essa família guardava por 30 anos a não elaboração desse luto. Inclusive, a bisavó, a avó, que veio a mãe e a filha, a avó não estava na constelação e sempre um engasgo, sempre um engasgo. E depois que todos choraram o que tinha que chorar, o que não chorou na morte, nunca mais a avó engasgou. O dia todo a avó engasgadinha. E daí eles me mandam mensagem, né? Inacreditados, assim. E eu fico muito feliz. Então, não consigo não ver graça, não consigo. Eu vejo muito mais semelhança com aquilo que eu acredito enquanto religião. Porque se uma ferramenta terapêutica promove possibilidades de cura e promove libertações, como que eu não vou trabalhar com uma ferramenta dessa? A menos que a pessoa não queira. E daí eu respeito. Verdade. E outra também. Você é uma mulher religiosa, participa de acampamento. Ela é tudo, né? Então, isso é muito importante. Eu quero te agradecer mais uma vez. Hoje ela teve que vir até a mim, porque geralmente é eu que vou até ela. Mas hoje eu tive que fazer isso. Eu estou muito feliz de vocês terem vindo até aqui, a TV UP, para conversar sobre esses dois assuntos bem importantes. Foi rápidas pinceladas, mas se você ficou em dúvida em qualquer situação aí da nossa fala, você deixa um recadinho para nós lá no YouTube, no meu canal. Então, entre lá, dê um joinha, se inscreva e, por favor, eu gostaria de saber de onde que você está vendo esse vídeo. Porque assim nós vamos mandar beijos e abraços para vocês. Vamos deixar um contato seu. Você tem o Instagram, né? Instagram, Pathy, Fabi, Piscico. Tudo com I. O Instagram é esse e lá é melhor. Inclusive, podem mandar mensagem. Posso demorar um pouco para responder, mas sempre que posso, sou eu mesma que respondo, que oriento, que tiro dúvida. Não gosto de deixar nada em aberto e eu não sou melhor do que ninguém. Pode me acessar que eu vou te responder. Que Jesus abençoe a sua vida. E você também. Sempre um prazer estar aqui. Nós ficamos felizes. Oi, gente. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro A Bipopança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho